Bom dia a todos. Vocês me ouvem? Sim, perfeito. Daremos início, então, a nossa ATPC do dia. Eu começo agradecendo, né? Agradeço a dirigente Carla, a diretora de núcleo Ana Lena, agradeço a presença de todos vocês, professores, gestores, as equipes da diretoria, supervisão, a UNIT e ao núcleo pedagógico. Eu sou Vanessa, professora de Física, sou PCNP de Física. Hoje a ATPC é para a área de linguagens e suas tecnologias. ATPC é o novo ensino médio, a contribuição de cada área. Nós formamos uma equipe responsável por esse processo de implementação do novo ensino médio, que é composta pela supervisora Solange, a diretora de núcleo Ana Helena e os PCNPs. Alessandro, da área de Ciências Humanas, Ana Lúcia Educação Especial, Daniele Linguagens, Maísa Matemática e eu na área de Ciências da Natureza. Pode passar, por favor. Objetivo geral da nossa reunião de hoje, apresentar o currículo do novo ensino médio, suas especificidades por área e sua arquitetura com foco nas ações de implementação. Pode passar, por favor. A pauta, conhecer o percurso histórico da elaboração do currículo paulista, o compromisso com a educação integral, BNCC e a educação inclusiva, entendendo o código alfanumérico de cada área, a área de linguagens e suas tecnologias, dialogar sobre os princípios, competências e habilidades previstas pelo currículo paulista, refletir sobre as ações visando a implementação no currículo em sala de aula, a arquitetura do novo ensino médio, analisar a estrutura do novo currículo paulista do ensino médio e estrutura do estado de São Paulo, pensando lá nos itinerários formativos. Vamos para os nossos combinados, né? De toda reunião. Eu peço a gentileza para que desliguem as câmeras e os microfones, por favor, para a questão de interferência na transmissão, tá? Por isso que nós estamos também com as nossas câmeras desligadas. Utilizar o chat para perguntas, tanto aqui quanto quem estiver acompanhando pelo YouTube, a reunião, ela está sendo gravada, aguardar os momentos de interação para pedir a palavra, sempre identificando-se, e a lista de presença será elaborada através da coleta de participantes durante a TPC e dos dados constantes no formulário lá de avaliação no finalzinho. Pode passar, por favor. Vamos pensar aí no novo ensino médio, estudar um pouquinho, pode passar. Temos a sensibilização em seguida. De novo, por favor. Ok. Temos aí uma frase do Chico Soares. José Francisco Soares, ele é um professor titular aposentado lá da Federal de Minas e ele foi presidente do INEP e atualmente ele compõe o Conselho Nacional de Educação do Brasil. Vamos lá. O ensino médio brasileiro é feito para poucos. Muitos não chegam ao ensino médio. Dos que chegam, muitos não ficam. Dos que ficam, muitos não aprendem. Dos que aprendem, muitos não veem sentido no que aprenderam. É uma triste realidade, mas estamos vivendo e contribuindo para esse processo de mudança do ensino médio. Para que o jovem seja um protagonista no próprio processo de transformação da escola. Pode passar, por favor. Pensando, então, em toda essa mudança. Por que que ela veio? Ela veio a partir de pesquisas e principalmente de resultados que essa etapa do ensino médio estava tendo. Que tipo de resultado? Muita evasão, muita retenção. E com isso tudo, a gente perdia muitos jovens nesse percurso que não completavam essa etapa tão importante nos seus estudos, né? Na vida escolar. E nós sabemos o quanto prejudica os jovens nessa vida futura. Pode passar, por favor. Vamos, então, ao entendimento. Pegando aí os resultados do ensino médio. Grande parte desse indicador advém das altas taxas de abandono e evasão escolar. E isso se traduz um resultado para a sociedade preocupante. Se observarmos o gráfico aí, nós temos em laranja os índices alcançados. Em azul, a meta projetada. Então, desde 2011, São Paulo não melhora seus resultados no ensino médio. E 22% dos jovens não concluem o ensino médio. Pode passar. Nossos estudantes sonham com uma escola que faça mais sentido. Pensando aí nesses resultados, a gente constata que o caminho nesse percurso é interrompido. Então, toda essa mudança é para que a escola seja mais atrativa para os jovens. Para que a escola se aproxime das características dessa juventude do século XXI. Eles nasceram no século XXI. Com isso, proporcionando um currículo mais flexível. onde eles possam participar, onde tenham autonomia nesse processo de ensino-aprendizagem. Por favor, pode passar. Bom, então, essa vontade de mudança, né? Vontade de mudança dos alunos, dos professores, da necessidade do sistema. A gente também entende que o que temos de mais recente em pesquisas de neurociências fortalecem a lógica de que o cérebro do jovem, adolescente, ele aprende melhor com aulas interativas. Com o equilíbrio entre a tolerância e a exigência. Com a possibilidade do jovem escolher aquilo que ele vai aprender. E que também desafie esse jovem a se autoconhecer. Que ele consiga se enxergar naquilo que ele está estudando e pensar sobre si na hora de estudar. Isso está refletido na base nacional comum e, consequentemente, no currículo paulista. Por gentileza, pode passar. Vamos seguir aí um resumo dessa legislação do ensino médio. É um histórico de construção normativa que vem desde lá de 88, né? A educação é instituída como um direito social no Brasil logo nos primeiros artigos da Constituição Federal de 1988. E a educação básica, mais particularmente, é entendida como um direito público. Como objetivo, o desenvolvimento da pessoa para o exercício da cidadania. Enxergamos isso aí no artigo 205. E no artigo 206, que haja igualdade de acesso e permanência. Em 1996, nos termos da LDB, né? Da Lei de Diretrizes e Bases, nós temos a finalidade específica para o ensino médio. O ensino médio, então, ele parte da finalidade do desenvolvimento humano, técnico, ético, cognitivo e social. Então, a gente enxerga aí o desenvolvimento integral. E o artigo 9 estabelece as competências e diretrizes que vão nortear os currículos. Ou seja, tem a legislação, a BNCC, e, portanto, é o que nos norteia, né? Nosso currículo paulista. Pode passar, por favor? 2008, São Paulo homologa. O currículo está aí escrito que está em vigor, né? Até há pouco tempo, na verdade, em vigor para as segundas e terceiras séries do ensino médio, com a compreensão sobre as habilidades e conceitos de educação integral. E, 2014, o Plano Nacional de Educação trata da universalização progressiva do atendimento escolar dos jovens. Com abordagens interdisciplinares e currículos flexíveis. Pode passar, por favor? 2017. O currículo no ensino médio será composto pela Base Nacional Comum e por itinerários formativos. Em 2018, os currículos do ensino médio são compostos por formação geral básica e itinerário formativo indissociávelmente. Garantindo, então, as aprendizagens essenciais comuns a todos os estudantes e também o desenvolvimento das competências e habilidades que são específicas de cada itinerário formativo. Pode passar, por favor? Aqui no estado de São Paulo, para concretizar essa política dos dois últimos anos, o que acontece? Em 2019, formação para os componentes do Inova, foram realizados mais de 1.600 seminários, quer dizer, houve a escuta, né, a rede sobre o currículo paulista do ensino médio e a homologação do currículo dos anos iniciais e ensino fundamental. 2020, inicia-se os novos componentes do Inova, a implementação do currículo dos anos iniciais e finais e também a construção pública. De 2020 a 2023, então, começamos este ano, a partir de 2021, começamos essa implementação progressiva do novo currículo paulista, que ela será abordada, né, de maneira mais profunda a partir de agora. Eu termino a minha frase, a minha fala por aqui, agradeço a participação e chamo a, passo a palavra para a PCNP, Daniel. Dani? É o Alessandro agora? Isso, Dani. Ah, me desculpa, Dani, então é para o Alessandro. Bom dia, Vanessa, obrigado. Bom dia, equipe local, bom dia a todos que nos ouvem, tanto na sala ou quanto lá no YouTube. Nós vamos prosseguir aí dentro do assunto, né, a implementação do novo currículo paulista para o ensino médio. Vou reiterar aqui alguns pontos até que a Vanessa muito bem destacou. E aí nós temos essa tela que está demonstrando em que ponto está a execução para a nossa rede do currículo paulista do ensino médio, né? Então, vocês podem observar aí que ele está, a execução dele está ocorrendo de forma gradual, certo? De forma gradual, por quê? Esse ano, 2021, nós estamos vivenciando, né? O currículo paulista está sendo desenvolvido aí para os alunos apenas da primeira série do ensino médio, certo? E aí, gradualmente, 2022, será implementado para a série do segundo ano do ensino médio e 2023 nas séries do terceiro ano. Vale lembrar que a nossa referência para a segunda série e a terceira série do ensino médio é o nosso currículo do São Paulo Fazer Escola. Porque o currículo paulista, né, esse que nós estamos tratando aqui, falando de como está a execução dele, ele está sendo desenvolvido, né, para os alunos do primeiro ano do ensino médio, certo? Podemos prosseguir, por favor? Então, aqui nós temos as dez competências gerais da base nacional comum curricular. Elas são importantes porque elas estão reiteradas dentro do nosso currículo paulista de ensino médio e têm um objetivo primordial, que é a educação integral dos nossos alunos. Podemos prosseguir. Para entender um pouquinho dessa educação integral, nós temos que lembrar que ela ocorre através do desenvolvimento, né, o meio para que ela ocorra é o desenvolvimento das competências e habilidades essenciais e tem que ser considerado aí essas dimensões que vocês podem observar na tela, né? Então, a educação integral, o meio para que ela aconteça é as competências e as habilidades essenciais, considerando nos alunos as dimensões social, cultural, emocional, física e intelectual. Isso irá fazer com que todos os nossos alunos atuem de forma melhor no meio, né, em que eles vivem, ou seja, na sociedade. Podemos passar? Então, o currículo paulista, ele considera a formação integral, né? É muito importante entendermos como que ocorre essa formação integral. Ela utiliza, como eu disse, competências e habilidades essenciais. Essas competências e essas habilidades, elas vão trabalhar as dimensões, né? Conforme vimos ali na tela anterior, dimensões intelectual e socioemocional. Isso ajuda a tornar o ensino mais significativo para esse público que nós temos no ensino médio. Podemos prosseguir? Então, o objetivo da educação integral, né, é preparar os nossos alunos para que eles possam fazer boas escolhas na sua vida, certo? E o fio condutor para tudo isso, né, é o projeto de vida. Então, o projeto de vida, ele vai conduzir todo esse processo que se dá através da educação integral, por meio desses elementos que eu acabei de falar para vocês, centrado nessas dimensões aí que nós vimos. Podemos passar? Esse slide, então, ele vai sintetizar melhor essa parte que fala da execução do nosso currículo, né, paulista para o ensino médio, que considera que tem, né, como referência, como ponto alto o desenvolvimento dessa educação integral, certo? Aí, nós visualizamos três engrenagens. Dessas três engrenagens, a engrenagem da educação integral, ela é, ela tem uma importância, uma força muito grande, porque ela movimenta o currículo paulista do ensino médio, né? Ela vai ajudar no desenvolvimento dos processos educativos que estão ocorrendo, vão ocorrer. Ela é sempre motivada por intencionalidades, certo? Ela funciona a partir de intencionalidades e, principalmente, intencionalidades que consideram o protagonismo e o projeto de vida dos alunos. Porque, se a gente observar, é a partir do protagonismo e do projeto de vida que nós vamos conseguir detectar as necessidades e os interesses dos nossos alunos e transformar cada vez mais o ensino, né, fazendo ele ter, assim, um significado maior para o nosso público de ensino médio. Então, quanto à execução do currículo, ela se encontra dessa forma, né, centrada aí nesses pontos destacados. a educação integral, ela tem bastante relevância. Eu finalizo a minha fala por aqui, certo? Agradeço a escuta ativa de todos vocês e eu vou passar a palavra para a professora IPCNP, Ana Lúcia, que vai tratar um pouquinho da educação inclusiva, certo? É minha? Bom dia a todos. Sou Ana Lúcia, professora PEB1 e eu, aí, no momento, estou com o PCNP da Educação Especial na Diretoria de Ensino de Jaú. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos aqui falar um pouquinho, né, dessa nossa educação inclusiva. Se nós partimos do princípio que um dos compromissos da BNCC e do currículo paulista é a educação integral do aluno, eles também não poderiam deixar de ser uma educação inclusiva. Mas, então, o que é uma educação inclusiva? Por favor. A educação inclusiva, ela pode ser entendida como uma concepção de ensino contemporânea que tem como objetivo garantir o direito de todos à educação. Ela pressupõe a igualdade de oportunidades, a valorização das diferenças humanas, contemplando, assim, as diversidades éticas, sociais, culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de gênero dos seres humanos. implica a transformação da cultura, das práticas e das políticas vigentes na escola e nos sistemas de ensino, de modo a garantir o acesso e a participação e a aprendizagem de todos, sem exceção. Então, quando nós falamos de educação inclusiva, é o direito de educação a todos. e eu não poderia deixar de citar aqui a educação especial, porque muitas vezes se confunde educação especial e educação inclusiva. A educação especial, ela faz parte da educação inclusiva. A educação especial, ela é uma modalidade de ensino que perpassa por todos os níveis e etapas de modalidade de ensino. ela realiza o trabalho de atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência. Como também são modalidades de ensino, o EJA, que é a educação de jovens e adultos, fazendo parte do EJA, ou seja, que são os centros estaduais de educação de jovens e adultos, a educação prisional, que nós temos aqui, o CR, nosso centro de socialização em Jaú, e dentre outras, a educação profissional, educação indígena, então nós temos que ter muito claro isso, a educação especial, ela faz parte da educação inclusiva. Por favor. E aí, quais são esses princípios que embasam a nossa educação inclusiva? Toda pessoa tem direito de acesso à educação, toda pessoa aprende, o processo de aprendizagem de cada pessoa é singular, o convívio no ambiente escolar comum beneficia a todos, a educação inclusiva diz respeito a todos. Por favor. E aí, quais são as premissas desse sistema inclusivo? Ela tem um enfoque na educação como direito humano, implementando um sistema educacional inclusivo e assim gerando mais qualidade no ensino. Essa busca pela equidade, reconhecendo que todos precisam de atenção, é o conceito que embasa esse movimento e tem o compromisso de estabelecer práticas pedagógicas que beneficiem a todos no mesmo espaço de convivência, garantindo assim acessibilidade ao currículo por meio de novas estratégias, de materiais, de recursos, de serviços que possam possibilitar a todos os estudantes participação em todas as atividades. Por favor. E aí? A BNCC e o currículo e essa educação inclusiva, né? Nós sabemos que o currículo ele é determinante na garantia do direito de todos à educação. Ou seja, ele está totalmente integrado, ligado à educação inclusiva. Um currículo que não considera o contexto do aluno e da comunidade com certeza gera exclusão. Então, um currículo flexível que faça a convergência entre a BNCC e a realidade do estudante, levando em conta as suas características sociais, culturais, os seus interesses e trabalhando assim todas as áreas do conhecimento, sempre partindo do que o aluno já sabe ou gostaria de saber. por favor. E a educação inclusiva no ensino médio, né? A BNCC, ela veio para expandir a inclusão no ambiente escolar, pois seu desenvolvimento é focado nas habilidades e competências, garantindo uma aprendizagem comum a todos. Por favor. E essa BNCC, o currículo, como que ela trata? Como que eles veem a educação inclusiva? Nós já sabemos que as competências gerais são a base da BNCC, que devem ser trabalhadas de forma transversal em todas as áreas do conhecimento. muitas abordam o acolhimento e a valorização da diversidade, muitas vezes de uma forma mais explícita, mais clara. Quais são essas competências gerais que eu estou falando aqui? Na competência 6, eu vou destacar, né, apenas o início para a gente não se ater aqui à leitura. Então, na 6, valorizar a diversidade e as vivências culturais. A 8, conhecer-se, apreciar-se, cuidar da saúde física e emocional. Na 9, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. Então, nessas competências gerais, nós temos, de uma forma bem clara, a abordagem desse acolhimento e dessa valorização da diversidade. Por favor. E, seguindo essa perspectiva, né, através dessa perspectiva, o currículo paulista alinhado à BNCC, eles adotam práticas pedagógicas que levam em consideração o acolhimento das pessoas em suas singularidades e diversidades, combatendo a discriminação e preconceito. e sempre respeitando as diferenças sociais, pessoais, históricas, linguísticas e culturais de cada indivíduo. Por favor. Aqui nós trouxemos alguns recortes, né, do currículo. Então, falando na área do conhecimento da linguagem, suas tecnologias, a gente pode destacar ali a competência em que fala respeitando a diversidade e a pluralidade de ideias e posições, atuando socialmente com base em princípios e valores assentados na democracia e na igualdade dos direitos humanos, exercitando sempre o acolhimento, a empatia, o diálogo, resolução de conflitos, cooperação, combate ao preconceito. Vejam que fica muito claro, né, nesses recortes que nós fizemos aqui. Então, na habilidade, né, o interesse pautado sempre na equidade e na democracia nos direitos humanos. Então, nós temos aqui os componentes que são a arte, educação física, língua portuguesa e língua inglesa. Por favor. Aqui, na área do conhecimento da matemática e suas tecnologias, a competência que nós podemos destacar os valores voltados às situações de saúde, sustentabilidade, das implicações da tecnologia no mundo de trabalho, mobilizando sempre os conceitos da matemática. E quando eu posso estar, qual habilidade? Então, sempre aplicando isso nos conceitos matemáticos de planejamento, execução, para a tomada de decisões. O componente, matemática, por favor. Aqui, na área do conhecimento da ciência e tecnologias, a competência é analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida, da Terra, do cosmos, para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do universo. fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis. Sempre, como a inabilidade diz, divulgando as ações de prevenção, de promoção da saúde e do bem-estar. Nos componentes da biologia, a gente pode destacar que é muito bem trabalhada essa parte no ensino médio, a gravidez na adolescência, obesidade, desnutrição, álcool e drogas e também a química. Por favor. Na área aqui do conhecimento das ciências humanas e sociais aplicadas, nós identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito, violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários e respeitando os direitos humanos na habilidade de analisar todos esses fundamentos da ética nas diferentes culturas, dos tempos e no espaço. Os componentes filosofia, geografia, história e sociologia. Por favor. Então, nós não podemos deixar de falar que é muito importante que mesmo as competências e habilidades da BNCC que não citam diretamente, como eu fiz agora esse recorte, que não citam diretamente o tema da diversidade, elas devem ser trabalhadas nos componentes curriculares, sempre promovendo diálogo, valorização, acolhimento e respeito. como já foi dito, né, por todos, o acesso ao currículo, ele é universal e as competências e as habilidades, elas devem ser trabalhadas considerando os tipos de aprendizagem e a inclusão de todos. Por favor. Para finalizar aqui, uma fala minha, eu, enquanto educadora, eu acredito muito que a BNCC, ele é um grande avanço para a educação brasileira. Ela cria oportunidades para essa tão sonhada educação inclusiva. A BNCC, ela considera o olhar do aluno, as suas necessidades, os seus interesses, suas potencialidades. Ela promove a equidade, reconhecendo o direito de todos à educação e que todos precisam de atenção, sendo assim, a BNCC entende que as práticas pedagógicas precisam ser diferenciadas, possibilitando a inclusão de todos. E como eu sempre gosto de falar para os professores, às vezes a gente se depara assim, e eu ouço algum professor ou alguém da escola falando assim, eu tenho um aluno de inclusão. Nós não devemos usar esse tipo de termo, nós temos que falar assim, todos os alunos são da educação inclusiva, e se eu tenho um aluno com deficiência na minha sala, por qualquer área da deficiência, eu devo falar, eu tenho um aluno com deficiência, tá? E que guardem isso para vocês, porque todos os alunos são da inclusão. E guardem também isso, a educação especial, ela não é sinônimo da educação inclusiva, a educação especial, ela faz parte da educação inclusiva. Então, aqui só para pensar um pouquinho, a única maneira de a escola ser transformada é por meio da inclusão, nós queremos e precisamos de uma escola diferente, nossos alunos também precisam, a sociedade precisa, vejam que a escola não se transforma, mas ela é transformada, e quem pode fazer isso? quem parar isso? Eu agradeço muito a atenção e passo agora a palavra para a Dani. Bom dia a todos, estão me ouvindo? Tudo bem, Mar? Tá ouvindo? Tudo ótimo, Dani. Certo. Perfeito. Então, bom dia a todos, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos, hoje os professores especificamente da minha área, área de linguagens, eu sou a Dani, PCNP de linguagens, e faço parte da equipe focal de implementação do currículo do novo ensino médio, e vou dar sequência à fala nessa formação. Então, vamos lá. nesse slide nós vemos que é a organização por área do conhecimento. Então, nós temos um currículo, o novo currículo do ensino médio, a organização não é mais por componente curricular, e sim por área do conhecimento. as áreas são integradas, né, então eu tenho a área de linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, e ciências da natureza e suas tecnologias. Então, eu tenho os componentes curriculares dentro das áreas. E o que é muito importante, né, e que já vem muito forte nesse material currículo em ação, que já está sendo aplicado a partir da primeira série do ensino médio, é esse fortalecimento das relações entre as áreas, fortalecimento das relações entre as áreas, a contextualização e o aluno enxergar sentido naquilo que ele está aprendendo. Tá? Então, o primeiro passo aí, né, o primeiro, a primeira grande característica desse currículo do novo ensino médio é a organização por área, e nós vemos isso no material do currículo em ação, as sequências de atividades por temas, né, então eu tenho um tema para ser trabalhado na área, entre as disciplinas da área. Pode passar, por favor, Má? Então, estão aí as áreas do conhecimento que eu já falei, acabei de falar para vocês, linguagens e suas tecnologias envolvendo arte, educação física, língua estrangeira, moderna, né, a língua inglesa e a língua portuguesa. Matemática e suas tecnologias, a matemática, né, que ela é uma área e é uma disciplina, a língua portuguesa faz parte da área de linguagens, mas também é uma disciplina. Tanto a língua portuguesa quanto a matemática, elas fazem parte das áreas, mas elas têm habilidades específicas de língua portuguesa e matemática também, tá? Ciências humanas e sociais aplicadas, a filosofia, a geografia, a história e a sociologia e ciências da natureza e suas tecnologias com biologia, física e química. Pode passar, Má? E entre essas áreas do conhecimento, entre esses componentes curriculares, eu tenho a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. A interdisciplinaridade, eu tenho o currículo por área do conhecimento, ele é organizado e planejado para trabalhar dessas duas maneiras, tá? interdisciplinar e transdisciplinar, né? O interdisciplinar, não mais isolado entre as disciplinas, então, o interdisciplinar entre os componentes daquela área, né? E quando eu falo em transdisciplinaridade, porque eu consigo perpassar todos os componentes curriculares, né? Envolvendo todas as áreas, né? Eu consigo transpassar aí todos os componentes curriculares do currículo paulista. Não preciso ficar só na minha área. E nós vamos ver um pouquinho mais à frente quando eu for falar sobre a área de linguagens. Pode passar, Mar, por favor? O código alfanumérico, que nós já conhecemos o código alfanumérico no currículo do fundamental, mas aqui ele é um pouquinho diferente, então, mas com a mesma interpretação. Então, eu tenho aí o primeiro par de letras que indica a etapa, né? Qual etapa que nós estamos falando? EM, ensino médio. O primeiro par de números indica que essa habilidade determinada aí, nesse slide, ela perpassa da primeira série à terceira série do ensino médio. Então, é uma habilidade que ela perpassa todo o ensino médio. Aí, eu tenho a sequência de letras que indica a área, no caso aí, LGG, linguagens e suas tecnologias, mas também, aqui, eu posso ter no lugar desse trio de letras, o LGG, eu posso ter LP como uma habilidade específica de língua portuguesa, lembrando que eu falei, língua portuguesa e matemática tem suas habilidades específicas, eu posso ter o MATE como matemática e suas tecnologias, posso ter o CNT, ciências da natureza e suas tecnologias, e posso ter o CHS como ciências humanas e sociais aplicadas. E os números finais indicam a competência específica a qual se relaciona a habilidade, tá bom? depois, quando a gente for observar e analisar o organizador curricular de cada área, hoje, em linguagens, a gente vai falar melhor sobre isso. Pode passar, Má, por favor? E agora, nós estamos na área, na nossa área, né? Na área de linguagens. A área de linguagens aí representada, pode passar, Má, por favor? A área de linguagens representada aí pelos quatro componentes curriculares. Então, eu tenho língua portuguesa, eu tenho língua inglesa, arte e educação física. E esses componentes, eles articulam-se na medida em que envolvem experiências do quê? De criação, de produção e de fruição do quê? Da linguagem, das linguagens, né? fruição quando eu vou desfrutar as linguagens. Então, os quatro componentes aí, eles se articulam nessa medida, envolvendo as linguagens. Então, como? Ler e produzir uma crônica, assistir a um filme ou a uma apresentação de dança, jogar capoeira, fazer uma escultura, visitar uma exposição de arte, tudo isso são experiências de linguagem. Então, o que que é o elo integrador dessa área? A linguagem. É a linguagem que é o elo integrador. E por que que eu uso o termo linguagens no plural? Porque a linguagem, as linguagens abrangem o aprendizado na área. Que ele não recobre somente a linguagem verbal, mas as linguagens musical, visual, corporal. E o que que eu tenho que fazer? A integração dos quatro componentes em uma área também busca romper aquela lógica escolar que reforça a dissociação e a hierarquia entre linguagem. Eu não tenho uma linguagem superior a nenhuma outra. a linguagem verbal ela não é superior à musical, a musical não é superior à visual. Eu não tenho uma linguagem superior. A linguagem é um processo social que perpassa todas as disciplinas. Então, eu tenho aqui várias linguagens. Lógico que se eu falar que a linguagem verbal ela está mais alocada na disciplina de língua portuguesa, tudo bem. Só que eu também, vocês estão observando na minha fala que eu tenho outras linguagens. Então, cabe à área de linguagens uma importante tarefa nesse currículo, principalmente do ensino médio, que é ser transversal, olha lá, transdisciplinaridade, que é ser transversal a todos os componentes, não só os da área de linguagens, mas a todos. E o domínio progressivo das convenções de escrita para ler e produzir textos em diferentes situações de comunicação. Esse é o objetivo. Eu transformar o meu aluno num ser autônomo, solidário, competente na leitura, na leitura e na escrita de todas as linguagens, todos os tipos de linguagens, em diversas situações de comunicação. É a participação desses jovens, gente, em diferentes práticas socioculturais que envolvem o uso das linguagens. E nós vamos ver mais adiante que nesse currículo existem essas situações de comunicação aplicáveis no dia a dia, envolvendo a linguagem, que determinam os cinco campos de atuação, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Então, as práticas de compreensão, de produção de texto, de uso de linguagem, cabem a todas as áreas. Agora, especificamente, nós estamos falando aqui da área de linguagens. Por isso que cabe à área de linguagens assegurar o direito à formação de sujeitos leitores e produtores de textos competentes. É nossa responsabilidade maior na nossa área de linguagens. e esse sujeito que ele possa transitar com confiança pelo registro de todos os componentes curriculares e potencializar o aprendizado desse estudante em todos os componentes curriculares. A nossa missão é essa de colocar esse sujeito ativo na leitura e na interpretação das várias linguagens. Certo? Salvo aguardando, lógico, que cada prática de linguagem tem as suas singularidades. Na educação física, a linguagem corporal. Na arte, a linguagem visual, musical. Na língua inglesa, a linguagem visual. Na língua portuguesa, a verbal. Na língua inglesa, também a verbal. e assim por diante. Certo? Então, eu tenho que formar esse sujeito com essas várias linguagens. Por quê? Porque eu tenho que formar um sujeito ativo para participar de um debate sobre transgênicos, por exemplo, opinar criticamente sobre um documentário, uma pintura, com hipertextos da web, buscar soluções para um problema ambiental, dentre outras e inúmeras possibilidades. Vocês perceberam? Então, eu estou utilizando a linguagem aí em vários componentes. Aqui abrimos um parênteses para o foco das nossas aulas, né? Com as habilidades especiais aí de leitura e escrita, que elas devem potencializar o aprendizado de todas, não somente língua portuguesa. Então, o trabalho com cada componente curricular que envolve a nossa área de linguagens é, portanto, possibilitar a compreensão de mundo na área de linguagens, com vistas a acolher essa pluralidade de linguagens, sempre pensando na questão dos textos multissemióticos, envolvendo as várias linguagens. Então, eu tenho o texto verbal, no texto verbal, eu posso dizer que um texto verbal, ele é um texto multissemiótico. quando eu, de repente, escrevo no WhatsApp somente numa caixa alta, eu só estou usando palavras, só estou usando letras, mas o escrever em caixa alta tem um significado, né? Então, mesmo quando eu uso somente o texto verbal, eu tenho um texto multissemiótico, quando eu coloco um negrito num texto verbal. Quando eu assisto um espetáculo de dança, eu tenho um texto multissemiótico riquíssimo, né? A melodia, as cores da fantasia, os sons, as imagens estáticas, as imagens em movimento. Quando eu leio uma pintura, quanta coisa que eu observo numa pintura, a expressão facial, a cor, né? a expressão corporal mesmo dos personagens, quando eu assisto uma capoeira, o som, o movimento, a expressão corporal. Então, olha só, gente, o texto multissemiótico empregado com perfeição na nossa área de linguagens, certo? E os professores da área de linguagem, então, eu posso chamá-los de corresponsáveis por aplicar essas múltiplas linguagens. Pode passar, por favor? Isso. Pode passar. Esse, o slide 41 e 42, eu não vou ler inteiro para não ficar cansativo, mas eu vou resumi-lo na ideia principal. O currículo do ensino médio é um currículo comprometido com competências. Não é um currículo que se baseia no simples direito de aprender somente por aprender, aprender as coisas, guardar, levar para casa. É um direito do aluno de colocar esse aprendizado na vida, né? Para saber fazer as coisas no dia a dia. Ver sentido naquilo que ele está aprendendo. Mas o que são, esse, mas o que quer dizer esse currículo baseado em competências? O que que são competências, né? Repomando, vamos lá. são os conhecimentos, as capacidades, a capacidade de mobilizar recursos mentais, é o saber saber, o saber conhecer. E a habilidade? A habilidade é o mão na massa. É o saber fazer, colocar o conhecimento adquirido numa situação real. Certo? Então, lembram que eu falei numa ATPC, a diferença entre competência e habilidade. Eu tenho a habilidade de apertar um parafuso. quer dizer, eu sei fazer, eu sei apertar o parafuso, mas qual parafuso que eu vou apertar dentre milhares de parafusos que de repente tem num computador? Isso é competência. Então, aplicar a habilidade numa situação real, isso é competência. Então, o desenvolvimento da competência passa pela articulação das várias habilidades. E essas várias habilidades, elas são organizadas onde? Nas séries. Das mais simples até as mais complexas. E as competências, eu só vou me tornar competente se eu alcançar plenamente e se essas habilidades forem sendo desenvolvidas ao longo dos anos em todos os componentes curriculares. Então, eu só vou ter um aluno competente se eu passar por todas as habilidades ano séries, das mais simples até as mais complexas, e vou tornar esse aluno competente. Pode passar, Má? Então, olha lá. A articulação entre os componentes da área que vai permitir que o estudante mobilize e articule conhecimentos, habilidades para se tornar competente. Por isso que eu já falei e vou repetir. No novo currículo em ação, o material currículo em ação, as sequências de atividades trata de um tema e esse tema envolve a área, cada área com a sua habilidade específica para que esse aluno se torne competente. Muito bem. Pode passar, Má, por favor? Então, nesse sentido, como eu falei lá atrás, a aplicação da linguagem nas práticas do cotidiano envolve, dentro da área de linguagem, ela tem que se comprometer essa aplicação das linguagens, qualquer linguagem, a uma formação voltada para que esse jovem participe dessas práticas socioculturais. Então, eu tenho que aplicar a linguagem numa situação do dia a dia, numa situação cotidiana, qualquer linguagem, saber aplicar e interpretar essa linguagem. Considerando essa função e esses aspectos, o currículo, o currículo paulista do novo ensino médio, prioriza cinco campos de atuação social para a proposta das práticas de linguagem na vida cotidiana e estão os cinco campos de atuação aí. Então, nada mais são esses cinco campos do que cada campo prioriza um tipo de linguagem com os seus gêneros específicos e suas funções específicas. Tá bom? Então, eu tenho o campo de atuação na vida pública, tem o campo da vida pessoal, o artístico literário, as práticas de estudo e pesquisa e o jornalístico midiático. Então, o eixo central aqui é o texto, na linguagem que ele for, musical, visual, verbal, é o texto. E o texto vai perpassar esses cinco campos de atuação. Pode passar, Má, por favor. Então, aí eu tenho esmiuçado nesses slides, eu vou falar e depois eu vou passar por eles mais rapidamente porque eu não vou ler, tá? Porque senão fica muito cansativo e eu fiz um apanhado geral dos cinco campos de atuação e vocês vão, depois a gente vai passando por eles. Então, olha só, a divisão por campo de atuação, ela aponta para uma importância de contextualizar o conhecimento escolar para que o aluno aplique em situações da vida social e em contextos significativos. O aluno ver sentido na aplicação da linguagem, certo? Então, o primeiro campo, vamos às principais considerações dos cinco campos. O primeiro campo, campo da vida pessoal. Que tipo de linguagem, para que serve esse campo? Esse campo serve como suporte para os jovens refletirem acerca da vida contemporânea e de ações, de questões que afetem particularmente esse jovem, tá? Então, quais gêneros textuais, quais linguagens usar nesse campo da vida pessoal? Textos multimodais, multissemióticos, gifs biográficos, currículo web, vídeo currículo, são gêneros e textos e linguagens, né, que vão fazer sentido e vão ter utilidade na vida contemporânea desses jovens. O campo das práticas de estudo e pesquisa, para que serve esse campo? O domínio desse campo é fundamental para ampliar a reflexão sobre as linguagens acerca do conhecimento científico, tá? Então, tudo que envolve aí a prática do conhecimento científico. Então, quais textos? Artigo de divulgação científica, relato, relatório, mapa, seminário, apresentações orais, tá? Tudo isso envolve esse campo das práticas de estudo e pesquisa. E esses gêneros que eu estou falando para vocês, gente, esses gêneros e esses textos podem ser utilizados em todas os componentes curriculares dessa área. de repente eu posso fazer um seminário de capoeira, um seminário de uma modalidade esportiva dentro da educação física. Eu estou usando o campo da prática de estudo e pesquisa. Certo? Pode passar, Má, por favor. Depois eu tenho o campo jornalístico midiático. Esse campo permite dar uma consciência crítica e seletiva em relação à produção de informação, posicionamento, induções ao consumo. Olha lá, eu posso usar todos os textos relacionados a fatos, situações, opiniões. Então, de repente, dentro do componente curricular de arte, de educação física, eu posso estar usando a interpretação de outdoors para favorecer, induzir ao consumo. eu posso estar usando, de repente, um texto jornalístico que fale sobre a obesidade, o que leva o aluno, o jovem, a se tornar obeso, usar na educação física. Eu posso estar usando uma propaganda, vamos dar uma ideia, um exemplo, do McDonald's na língua inglesa e usar a propaganda atual do McDonald's com todas aquelas expressões quando eles comem o mac lá, o mac picanha. Então, todas aquelas frases que eles usam está dentro lá, o professor de língua inglesa pode estar usando isso aí. Então, são as várias, isso que eu quero mostrar, gente, as várias linguagens perpassando esses cinco campos de atuação. O campo de atuação na vida pública contempla textos normativos, textos legais, jurídicos, que regulam a convivência em sociedade. Então, permite instruir o estudante a participar na vida pública pautando-se pela ética. Então, são reivindicações, textos legais, propositivos, né, que vão fazer aí o aluno estar refletindo. Eu posso estar usando aí na língua portuguesa um texto, um decreto, fazer o aluno enxergar como ler e interpretar um decreto, uma resolução, uma reivindicação, saber escrever uma reivindicação, de repente, num contexto aí de uma situação de problema num bairro. Pode passar, má? E o último campo, o campo artístico literário, né, que abrange as manifestações artísticas em geral, contribuindo para a construção da apreciação estética, a expressão de sentimentos, emoções, o reconhecimento da diversidade. Então, olha aí, eu tenho a leitura de textos cinematográficos, música, obras literárias, quanta coisa, né, envolvendo arte, língua portuguesa, língua inglesa, educação física, que cabe aí nesse campo artístico literário. de repente eu pego uma obra, né, que foque aí num jogo de futebol, né, e eu consigo enxergar nessa obra de arte tantas coisas e ligar com tantas coisas, né, com a arte, com a educação física, com a língua portuguesa. Então, são os cinco campos de atuação, certo? Que vão perpassar as várias linguagens, sejam elas verbal, musical, visual, sonora, corporal, nas áreas, nos componentes curriculares da área de linguagens. Pode passar, Má, por favor? Esse outro slide aqui são os gêneros que eu fui falando quando eu fui falando os campos de atuação. Aqui tem mais exemplos, tá? Esse material vai ficar à disposição com o PC, tá? E aí eu tenho vários exemplos, em cada campo de atuação, que cada componente curricular da área de linguagens pode estar utilizando, tá bom? Pode passar, Má, por favor? Então, agora a gente vai entrar especificamente nos componentes da área, tá bom? Pode passar, Má, por favor? Então, eu também vou falar rapidinho sobre cada um para não ler, para não ficar cansativo. Primeiro componente da área de linguagens, a arte. A arte permite ao aluno desenvolver aspectos como sensibilidade, intuição, percepção, consciência de si, expressividade, espontaneidade, tá? o relacionamento do aluno com o outro, tá? Tudo isso dentro do componente arte. Pode passar, Má? A educação física, foco na apropriação crítica do movimento humano, em seus sentidos, significados, símbolos, códigos, né? Tornar realmente a linguagem corporal como um movimento a ser compreendido, né? A expressão corporal, ela diz muito, né? Então, fazer essa linguagem corporal tomar, tomar sentido e ser reproduzida numa interpretação. Pode passar, Má, por favor? A língua inglesa, né? A ampliação da autonomia, do protagonismo, da autoria, principalmente nas práticas de linguagem multissemióticas, né? Que são os textos com muitas, com muitos elementos, imagens, ícones, desenhos, e aí o posicionamento crítico também do aluno, né? Através aí do componente língua inglesa. E, por último, a língua portuguesa, que faz um diálogo total com todas as outras disciplinas da área, permitindo uma integração entre elas, né? Então, através das práticas de linguagem, né? Na língua portuguesa, que são leitura, produção escrita, oralidade e análise linguística e semiótica, com os gêneros textuais, todos eles, perpassando os cinco campos de atuação social que nós acabamos de ver. Pode passar, Má, por favor? Aí nós vamos entrar só para a gente finalizar esse raciocínio e para começar a interpretar o organizador curricular mesmo da área de linguagens. Então, eu parto. das dez competências gerais do currículo, né? Elas vão se debruçar sobre as sete competências gerais da área de linguagens. A nossa área de linguagens tem sete competências gerais de formação da nossa área. Depois eu passo pelas habilidades da área de linguagens e eu tenho também habilidades específicas de língua portuguesa. Lembra que eu falei lá, né? No código alfanumérico. Eu tenho habilidades da língua, da linguagens e suas tecnologias, mas também eu vou ter habilidades somente de língua portuguesa. Essas habilidades, elas se reportam, né, nos campos de atuação, tá? Elas vão se dividir aí de acordo com a função, de acordo com a intenção do professor nos campos de atuação. e o que que eu vou utilizar, utilizar para tudo isso? Os objetos de conhecimento de cada disciplina da área de linguagens. Os objetos de conhecimento nada mais são do que os conteúdos de cada área. Tá bom? Pode passar, Má, por favor? Então, agora a gente vai entrar no organizador curricular. Pode passar, Má, por favor. O organizador curricular está no currículo, isso aí é um recorte do currículo do ensino médio. Então, aqui é a leitura do organizador curricular. Assim como eu leio o organizador curricular do fundamental, eu leio o organizador curricular do ensino médio, na horizontal, tá? Eu sempre estou lendo aqui na horizontal. Então, eu tenho as competências gerais da área que correspondem à primeira coluna. Lembra que eu falei que são as competências gerais da área, depois eu tenho as habilidades da área e aqui a gente vai observar que eu vou falar no próximo slide. Vocês estão vendo que eu tenho duas habilidades nesse recorte. Uma habilidade é da área, ó lá, L, G, G. Mas, a outra habilidade é específica de que disciplina? LP, língua portuguesa. Então, eu tenho, lembra daquele percurso que eu fiz, né, com vocês, para tornar meu aluno competente, eu articulo, desculpa, eu articulo essas habilidades. Como que eu vou fazer a articulação dessas habilidades? Utilizando o que mesmo? Utilizando os objetos de conhecimento, que nada mais são do que os conteúdos. Olha aqui, eu tenho objeto de conhecimento das quatro, dos quatro componentes curriculares, de arte, de educação física, de língua portuguesa e de língua inglesa. Olha só, envolvi os quatro componentes. Em qual campo de atuação que eu vou aplicar esses objetos de conhecimento? Nesse caso, nessa competência, em todos os campos de atuação. Aqui eu posso estar aplicando nos cinco campos de atuação social. Vai ter competência que vai estar lá escrito campo jornalístico midiático, que tem os gêneros específicos do campo jornalístico midiático. Vai ter competência que está lá, campo artístico literário, com aqueles gêneros específicos do campo artístico literário. Mas essa competência específica pode perpassar todos os campos de atuação social. Pode passar, Má, por favor? Então, aqui, só uma outra leitura do mesmo recorte. Então, eu tenho a competência da área de linguagens. Então, eu tenho sete competências. lembra bem, que na área de linguagens, eu tenho sete competências. Vocês podem olhar depois lá no organizador curricular. Parto das dez competências gerais e na nossa área são sete. Aí, eu tenho aqui uma habilidade geral, LGG, olha lá, e tenho duas habilidades de língua portuguesa. Então, eu tenho a habilidade da área e a habilidade de língua portuguesa. Pode passar, Má, por favor? Aqui, eu tenho os objetos, simplesmente, eu destrinchei, tá? Aquele organizador curricular. Os objetos de conhecimento de cada componente curricular para atingir aquela competência, articulando as habilidades. Então, por exemplo, em língua portuguesa, eu tenho um objeto de conhecimento, uso de variedades linguísticas, tá? Língua inglesa, réplica, arte, patrimônio cultural e educação física, classificação esportiva. Então, cada componente contribuindo com objetos de conhecimento para articular as habilidades e atingir aquela competência específica lá do organizador curricular, que, nesse caso, era competencial. pode passar? Por favor? Então, aí, para finalizar, é o resumo de tudo que nós vimos. Essa imagem, eu consigo fazer uma leitura da BNCC até a habilidade de língua portuguesa ou da habilidade de língua portuguesa até chegar na BNCC. Então, vamos lá. Eu parto da BNCC, que todas as competências gerais da BNCC são reiteradas, as 10 competências são reiteradas no currículo paulista para se chegar na competência da área. No organizador curricular, lá lembra, eu tenho a competência da área, que na área de linguagem são 7. Para atingir uma determinada competência, seja ela qual for, eu utilizo as habilidades da área e também as habilidades da disciplina língua portuguesa. Fazendo o contrário, eu articulo as habilidades de língua portuguesa e da área para tornar meu aluno competente, para se chegar na competência da área. A competência da área, ela vem do currículo paulista das 10 competências gerais, que são também reafirmadas na BNCC. Então, é um caminho, uma via de mão dupla aí, certo? Sempre partindo da linha de raciocínio que todas as disciplinas da área de linguagem, todos os componentes curriculares da área de linguagens, língua portuguesa, língua inglesa, arte e educação física, eles articulam habilidades para se chegar numa competência, tá? E essas habilidades para se chegar nessa competência, eu utilizo as várias linguagens e as várias linguagens aplicadas nos cinco campos de atuação e cada campo de atuação com seus gêneros específicos aí de texto, seja ele verbal, visual, sonoro, qualquer texto, tá bom? Então, gente, eu passo a palavra, eu termino a minha fala aqui, espero ter contribuído com vocês, agradeço muito a paciência de vocês, nos colocamos à disposição de vocês para qualquer dúvida e passo a palavra agora para a Maísa fazer a parte final. Muito obrigada. Bom dia, Tani, tudo bem, meu som? Perfeito, perfeito, Ma. Obrigada, bom dia, pessoal, eu sou a Maísa, PCNP de matemática e vou falar agora, dando continuidade à nossa TPC, eu vou falar com vocês a respeito da arquitetura do novo ensino médio, da estrutura da carga horária desse novo ensino médio. Então, nós temos aí, nessa imagem, a estrutura do currículo para o estado do ensino médio, do estado de São Paulo, e eu tenho que a organização curricular do ensino médio, de 3.150 horas para um período de três anos, essa organização é composta por duas partes, tá? A formação geral básica, que é a parte comum a todos os estudantes, que tem lá 1.800 horas para ser desenvolvida ao longo dos três anos. E a outra parte que são os itinerários formativos, que eu tenho lá uma carga horária de 1.350 horas para um período de três anos, certo? Então, nós temos aí essas duas partes, né, que formam a organização curricular do ensino médio, elas são indissociáveis, tá? O meu aluno que está cursando o ensino médio, ele não pode optar em fazer, né, em frequentar uma parte apenas, tá? ele tem que cursar a formação geral básica mais os itinerários formativos, certo? E tanto uma parte quanto a outra, né, tanto a formação geral básica quanto os itinerários formativos, eles foram elaborados a partir das aprendizagens essenciais definidas pela BNCC. Bem, então, agora, falando aí um pouquinho, né, em específico da formação geral básica, né, que é a parte comum aí a todos os estudantes. Então, a composição dessa formação geral básica, ela é composta, né, ela tem aí todas as áreas do conhecimento, tá? E todos os componentes que as compõem. Então, tenho lá a área de linguagens e suas tecnologias e todos os seus componentes, tá? A área de matemática e suas tecnologias que contempla aí o componente matemática, então, só reforçando o que a Dani já falou, tanto linguagens, a área de linguagens quanto a área de matemática, a língua portuguesa e a matemática são áreas do conhecimento e componente curricular, tá? A área de ciências humanas e sociais aplicadas, que eu tenho lá história, geografia, filosofia e sociologia e por último a área de ciências da natureza e suas tecnologias que é biologia, física, química. O que é importante, né, a gente frisar aqui com vocês, tá? Todos os componentes curriculares, todos, eles serão mantidos na formação geral básica. então, meu aluno vai estudar, vai perpassar por todas essas áreas e por todos esses componentes e eles vão aprofundar, né, todos esses conhecimentos nos itinerários formativos. Agora, nós temos aí, né, os itinerários formativos com a carga horária de 1.350 horas, que traz também as quatro, né, áreas aí do conhecimento, tá? Então, ele é composto pelas quatro áreas do conhecimento, pelos componentes também que as compõem e aí entra, né, nessa parte dos itinerários formativos, entra a formação técnica e profissional, tá? Que no caso aí, nós vamos falar aí do Novotec, tá? E por que o trabalho dos itinerários, com os itinerários formativos, ele vai ser diferenciado, né, para o aluno que está cursando ensino médio, porque ele vai fazer a formação básica, formação geral básica, ele vai estudar todas as habilidades essenciais, né, que devem ser estudadas aí ao longo dos três anos. Mas, é nos itinerários formativos, tá? Que essas mesmas áreas do conhecimento, mais, né, a formação técnica profissional, é aí que o meu aluno vai fazer o aprofundamento da formação geral básica, certo? Por isso que eu falei lá no segundo slide que eles são indissociáveis, tá? É no itinerário formativo que ele aprofunda a formação geral básica. Bem, agora, né, vou mostrar para vocês, né, vou conversar um pouquinho com vocês aí, mais especificamente, sobre a estrutura dos itinerários formativos, tá? Como serão implementados nas escolas estaduais. Então, nós temos aí os itinerários formativos, mais uma vez, com a carga horária de 1.350 horas, que vão ser distribuídos ao longo, né, estudados aí ao longo dos três anos, tá? Aí, nesse slide, eu tenho a subdivisão dos itinerários formativos, novamente, em duas partes. Por quê? Eu tenho lá o aprofundamento curricular, tá? Que ele tem lá uma carga horária de 900 horas. Esse aprofundamento curricular, ele vai ser para um período de dois anos, porque ele inicia-se a partir da segunda série do ensino médio, tá? E os componentes do Inova, que é a outra parte dos itinerários. Esse, ele faz parte dos três anos do ensino médio, com uma carga horária de 450 horas, tá bom? Que já são aí os três componentes que eles já estão cursando esse ano. na primeira série já estão cursando, que são as aulas de tecnologia, inovação, projeto de vida e as eletivas. Outra imagem aí, né? Nós estamos falando ainda dos itinerários, falando dessa questão do aprofundamento curricular e das disciplinas do Inova. Então, como que ele vai ser composto, né? O itinerário formativo, como ele vai ser organizado. Então, eu tenho lá as quatro áreas do conhecimento. Nessa primeira imagem aí, linguagens, matemáticas, ciências humanas e ciências da natureza, tá? Ele também fala, ele também tem, né, a opção de aprofundamento curricular, a formação técnica e profissional. E tenho também a possibilidade das áreas do conhecimento de forma integrada, tá? Então, eu tenho lá linguagens, né, com a matemática ou linguagens e ciências humanas, linguagens e as ciências da natureza, ou meu aluno pode optar também por matemática e ciências humanas, matemática e ciências da natureza, ciências humanas e ciências da natureza. Então, o aprofundamento curricular é no aprofundamento curricular que o meu aluno vai escolher qual área, né, ele vai querer cursar, ele vai querer se aprofundar, tá? Ele faz a escolha desse aprofundamento esse ano, na primeira série do ensino médio, para iniciar, para começar a cursar na segunda série do ensino médio, tá? Mas, aí, os itinerários também faz parte aí as disciplinas, né, dos componentes do Inova Educação. Essas três, esses três componentes já estão sendo cursados, os alunos já, então, por isso que a gente fala que esse ano, 2021, os alunos já iniciaram os itinerários formativos, é porque eles estão cursando, né, eles estão aí, fazendo as três disciplinas do Inova Educação, certo? Olha só, esse slide também, ele, ele tem uma forma de visualização aí, mais clara um pouquinho. Então, questão da carga horária, né, mais uma vez. Então, na primeira série do ensino médio, como está acontecendo esse ano de 2021, para os alunos que estão na primeira série do ensino médio. Então, eles estão tendo, para a formação geral básica, uma carga horária de 900 horas, mais 150 horas de itinerário, que é a parte do Inova Educação. Então, são as três disciplinas, né, os três componentes do Inova Educação. Para a segunda série do ensino médio, nós temos aí, a formação geral básica, eles vão cursar 600 horas de formação geral básica, tá? E de itinerário, o que que eles vão fazer de itinerários formativos, tá? Eles vão continuar com as 150 horas do programa Inova Educação, eles vão continuar, mais 300 horas de aprofundamento curricular, que ele escolheu, ele optou em cursar o ano passado, em 2020, né, que vai ser aí em 2021, para cursar em 2022, tá? E para a terceira série do ensino médio? Então, eu tenho lá, 300 horas para a formação geral básica, mais 150 horas dos componentes do Inova Educação, mais 600 horas do aprofundamento curricular, iniciado na segunda série do ensino médio, tá? Então, eu tenho aí a forma gradual, né, a implementação gradual do itinerário formativo, iniciando na primeira série com os componentes do Inova, para a segunda série, para a terceira série, é que entra o aprofundamento curricular. Então, só para, né, já estamos aí chegando ao final da nossa TPC, nós deixamos nesse slide, tá? Se vocês forem utilizar aí para o momento de estudo, quando você coloca ele no modo apresentação e clica aí no link, tá? Ele já sai, ele já vai direto para a página aí do currículo do ensino médio, vai direto para os materiais, né, sobre o novo ensino médio, ele tem lá também as formações anteriores sobre o novo ensino médio, tudo que já aconteceu, tudo que já foi estudado, tudo que já foi orientado, e tem também um documento de perguntas frequentes, que esse documento também é muito esclarecedor, ele é muito, ele esclarece muitas dúvidas, né, que ainda possam surgir, tá bom? Temos aí também nesse último as referências, nesse próximo slide, temos aí a avaliação, tá? Ou pelo QR Code, ou pelo link, nós vamos também disponibilizar aí para os PCs, tá? Para estar encaminhando para vocês aí na escola, já foi colocado, acabaram de colocar aqui no chat, tá? Se vocês também já quiserem clicar por aí, já responder a avaliação, também já está ok, tá bom? E para encerrar, né, nós vamos, a gente iniciou com uma frase, nós vamos terminar aí com a frase seguinte, olha, esse slide, o Dani, Oi, mas posso encerrar com a outra frase, né? Pode, bem, pode, pode, por um engano ficou aquele outro slide, pode? Eu acho que sim, nós trocamos de frase, então nós, né, eu vou ler aqui, tá no PPT original mesmo, o fundamental é acreditar sempre no potencial criador e na força transformadora dos jovens, tá? Então, essa frase fica aí para vocês refletirem, para vocês pensarem um pouquinho aí, para a gente nunca deixar de acreditar no nosso aluno. Dani, você quer comentar alguma coisa? não, tá tudo certo, a Ana, será que quer encerrar, a Ana? A Ana estava numa reunião? Ela estava na reunião. A nossa diretora? Eu também vou encerrar minha fala, né, agradeço aí a presença de vocês, a participação. Bom dia, gente. Nós estamos à disposição. Oi, Ana. Bom dia, bom dia a todos. Desculpa não estar aqui na abertura, mas eu quero agradecer toda a equipe do Núcleo Pedagógico, a equipe do NIT, que está sempre apoiando a gente também, e agradecer a presença de todos os professores. Bom dia, uma boa tarde, uma boa semana, e se cuidem. Obrigada, pessoal. Bom dia. 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 Bom dia.